Paz de Deus, irmão Eu agradeço muito, muito mesmo Recebi várias mensagens dos irmãos Recebi um abraço muito especial de cada irmão Sinto na minha alma uma alegria Eu quero que Deus recompense cada um Por cada oração, por cada palavra, por tudo E eu fico até emocionada, pois o Senhor é conhecedor de todas as coisas E que eu comprei os pregadores Comprei o palito para fazer o órgão E não imaginava nesse movimento que Deus ia fazer No qual eu clamava ao Senhor, para o Senhor preparar o dinheiro Para me pagar essas coisas que eu tinha comprado O palito, que é R$ 4,50 Mais os pregadores Que tive que ter R$ 54 pregadores E eu clamava o Senhor para o Senhor preparar Para aparecer alguma coisa para me fazer Para me pagar Esse valor dessas coisas que eu comprei aqui Na bodeguinha aqui perto de casa E quando os irmãos mandaram uma mensagem para mim Dizendo que Deus tinha preparado O meu órgão, que eu ficasse na comunhão Eu fiquei muito emocionada Porque eu pedi a Deus uma coisa tão simples E Deus preparou tudo isso Deus é maravilhoso Melhor a gente Vamos lá Vamos lá Com a gente Vamos lá